Bom, hoje nós vamos falar sobre o juízo final. Nós vamos dividi-lo em duas partes. Nós vamos falar uma parte hoje, conceituando, respondendo algumas perguntas que às vezes nós temos em relação a esse tema. É claro que nós não temos a intenção de esgotar o assunto, porque é muita coisa. O pastor Fábio já falou em alguns momentos aqui. É muito extenso, se a gente for pedacinho por pedacinho, a gente vai até o final do ano e ultrapassar. Mas nós vamos, dentro daquilo que é o básico, hoje nós vamos responder algumas perguntas relacionadas ao juízo final. E aí na semana que vem, trabalhando ainda sobre isso, nós vamos trabalhar sobre a recompensa e castigo. Novos céus, nova terra e inferno. Hoje nós não vamos trabalhar sobre isso. Vamos trabalhar especificamente o conceito de juízo final. E semana que vem, sim, trabalharemos sobre essa questão da recompensa e castigo, que é os novos céus e nova terra, e também o inferno. Tá bom? Mas, o pastor recentemente, numa mensagem, falou que gosta de filme. Eu também gosto. E uma das coisas muito interessantes, querido, eu espero que você esteja percebendo isso nas mensagens que estão sendo ministradas, desde quando começou esse assunto, sobre a segunda vinda de Cristo. A gente já falou algumas vezes aqui sobre isso. Como eu gosto de filme, uma vez eu e o André e o Rafael fomos assistir um filme da Marvel, e aí uma das pessoas que já tinha assistido o filme falou assim, você já viu o seriado tal, que também é da Marvel? A gente falou, não que a gente não tem o streamer da Disney. E aí eles falaram assim, então vai ter alguns momentos lá do filme que vocês vão ficar um pouco perdidos, porque tem a ver com a história do tal seriado. Mas dá para entender, já que vocês já viram os outros filmes, por causa da sequência, vocês vão conseguir entender. Mas talvez um trecho ou outro vocês vão ficar meio perdidos por conta de não ter visto o seriado. E realmente aconteceu, nós fomos ver o filme, entendemos boa parte do filme, só que alguns trechos não encaixavam dentro daquilo que a gente já tinha assistido dos outros filmes, porque passava-se no tal seriado também da Marvel. Mas por que isso aconteceu? Aconteceu porque a Marvel é um universo. A gente chama de universo ali porque todas aquelas histórias, seja independente de qual herói, convergem para uma coisa só, que são os Vingadores. Então a história do Thor, a história do Pantera Negra, a história do Capitão, a história da Viúva Negra, a história do Hulk, vai convergir em todas elas, porque todos eles fazem parte do mesmo universo. Então não tem como um filme ser separado do outro, porque tem que se encaixar mesmo. Assim também é a Escritura Sagrada. Muitas vezes nós não entendemos determinados textos, porque nós queremos ler a Bíblia como se fossem textos isolados, como se fossem livros isolados. E aí nós não conseguimos encaixar as peças, porque falta alguma coisa. Falta não porque você nunca leu, mas você já leu de maneira como se aquilo não tivesse a ver com aquilo que você vai ler lá na frente. Ah, o Velho Testamento, não, não tem nada a ver com o Novo Testamento, lá não sei as promessas do Senhor Jesus, da vinda do Senhor Jesus. Será? Nós estamos estudando Hebreus. Hebreus é considerado o Levítico do Novo Testamento. Por quê? Porque vai trabalhar um monte de conceitos, trabalha lá em Levítico. Sacrifício, sacerdócio. Se você não entendeu lá em Levítico, dificilmente você vai compreender Hebreus. Assim também, queridos, é toda a doutrina das Escrituras. É por isso que não se tira a doutrina de um versículo só, de um texto só, sem analisar o seu contexto, sem analisar a Bíblia toda, porque a Bíblia toda deve convergir, porque ela toda é coerente. Não há contradição nas Escrituras. Aquilo que se fala no Novo Testamento foi porque já foi profetizado no Velho Testamento. Aquilo que se fala no Velho Testamento é porque ainda vai acontecer, ainda no Velho Testamento ou no Novo Testamento. Mas quando nós queremos fazer essa separação e ler isoladamente Gênesis de Mateus, ler isoladamente Deuteronômio de 2 Tessalonicenses, nós caímos em problemas. Ou achamos que tem alguma incoerência, ou nós não conseguimos encaixar as peças. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque quem tem acompanhado os estudos, seja presencialmente ou seja pelo canal do IPG2, nos estudos que ficam gravados lá, deve ter percebido que nós temos corrido a Bíblia falando sobre a segunda vinda. Quando falamos sobre a segunda vinda, a pessoa pensa logo assim, ah, nós vamos estudar Apocalipse. E vocês estão vendo que nós estamos estudando 2 Tessalonicenses, Pedro, estamos estudando Mateus, estamos estudando Daniel no Velho Testamento, porque todas essas coisas convergem justamente para a vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda do Senhor Jesus. se você não conseguir ler as escrituras como um todo, como já aconteceu uma vez da gente querer ler um livro que tem uma certa sequência, como as Crônicas de Nárnia, ou, para quem gosta, Harry Potter, e se a gente for começar lá com o prisioneiro de Azkaban, no caso de... Não, você não vai entender, porque tem que pegar lá do início. E você quer ler a Bíblia de maneira isolada. Então, queridos, entenda que toda escritura é palavra de Deus. e toda ela, toda ela tem que ser lida como um livro que complementa-se. Não esqueça disso. E você vai começar a ler a Bíblia com outros olhos. Você vai começar a enxergar a Bíblia e entender coisas que antes você não conseguia. Certa ocasião, só para a gente observar isso, uma pessoa chegou para mim e falou assim, nossa, eu estava lendo lá no livro lido de Reis, ou de Samuel, que a pessoa foi construir Jericó, quando jogou o fundamento, morreu o primogênito, quando jogou o... colocou as portas, morreu o caçula. Que coisa, né? Eu falei assim, isso já tinha sido protetizado lá em Josué. Como? Quando Josué destruiu o povo, cantou, tocou a trombeta, rodeou a cidade, e os muros de Jericó caíram, houve essa maldição. Aquele que colocar os fundamentos vai morrer o seu primogênito, aquele que colocar as portas, e quando colocar as portas, vai morrer o seu caçula. É só uma profecia que estava se cumprindo. É mesmo? Nunca tinha prestado atenção. Porque ele é Josué, longe de segunda reis. Nós não podemos fazer isso, queridos. É por isso que muitas vezes nós temos dificuldade para entender as escrituras, porque não a vemos como um livro só. Muitos escritores, mais de 40, aproximadamente 40, mas que todos escreveram, segundo o Espírito Santo, os impelia a escrever. Por isso, é um livro só. Muito bem. Tendo isso em vista, nós vamos trabalhar alguns textos aqui, que vai nos dar uma clareza, espero eu, sobre esse assunto do juízo final. Então, vamos para o texto base? Apocalipse, capítulo 20, do verso 11 ao verso de número 15. Isso que o reverendo Fábio já citou quarta-feira passada, falando sobre o grande trono branco. Poderíamos usar outros textos? Poderíamos, queridos. Tem alguns outros textos que falam sobre o juízo final, que poderíamos usar como ponte aqui, como a base. Mas, como já foi citado, vamos usar esse aqui. Apocalipse 20, versículo 11 ao verso de número 15. Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então, se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Queridos, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre a questão do juízo final. Como será? Quantos juízos? Quantos dias de juízo? como é que vai ser essa questão do grande trono branco e aquele se assenta vai julgar os céus e aqueles cuja presença fugiram da terra e o céu e não se achou lugar para eles? Como é que vai ser isso? Há algumas ideias por aí, algumas correntes que acreditam que vai ser mais de um dia de juízo. alguns acreditam que vão ser alguns juízos. Vai primeiro ser julgado as nações e depois vai ser como se você for observar o verso 7 ao verso de número 10, alguns usam esse texto para poder dizer que aqui primeiro vai ter o julgamento das nações antes de chegar a hora do julgamento diante do grande trono branco. Só que a escritura não fala isso. A escritura nos diz que haverá um juízo. Já houve alguns juízos durante a existência do mundo? Sim. A arca de Noé foi um deles ou o dilúvio melhor dizendo a arca de Noé é o símbolo de salvação. O dilúvio foi um deles. A torre de Babel foi outro. Foi alguns juízos que Deus fez. Mas esse aqui é o grande juízo o juízo final esse que nós estamos falando. e haverá um dia para esse juízo acontecer. Vamos lá em Atos capítulo 17. Atos 17 verso 30 e 31. Nesse discurso que Paulo fala aqui ele apesar de usar o ponto de contato daquelas pessoas dos atenienses que eram muito sábios se consideravam muito sábios e ele usa até mesmo citações dos próprios filósofos deles quando ele fala sobre Deus ele fala sobre aqueles quatro pilares que a gente conhece muito bem criação queda redenção e consumação e aqui nós vamos ler os dois versos que trabalham essa questão da consumação quando Paulo diz assim versos 30 e 31 do capítulo 17 de Atos ora não levou Deus em conta os tempos da ignorância agora porém notifica os homens que todos todos lembra daquilo que o pastor Fábio falou não vai uns primeiros outros vão ficar para trás não existe isso todos em toda parte se arrependam por quanto estabeleceu um dia existe um dia o juízo vai ser num dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos ressuscitando dentre os mortos é obviamente Paulo está se referindo ao Senhor Jesus então Deus determinou um dia para que acontecesse o juízo não existem outros juízos finais não existe dias para esse juízo vai ser num dia um grande juiz quem vai julgar a todas as nações a todas as pessoas de todas as nações de todos os lugares de toda parte como diz o texto aqui vamos lá para João capítulo 5 verso 22 verso 22 e verso 23 leia comigo por favor esses dois versos João 5 evangelho de João capítulo 5 verso 22 e 23 vamos ler quem achou aí comigo e o pai a ninguém julga mas ao filho confiou todo julgamento a fim de que todos honrem o filho do modo porque honram o pai quem não honra o filho não honra o pai que o enviou a quem foi conferido o poder de julgar ao filho o Senhor Jesus será o grande juiz mas pastor lá em primeira João no início do capítulo 2 não fala que ele é o nosso advogado enquanto estamos aqui sim enquanto ele não vem ele é o nosso advogado mas chegará o dia em que ele se tornará o nosso juiz e ali ali haverá a separação das ovelhas e os cabritos ali não tem mais jeito então Jesus é o grande juiz entretanto neste julgamento nós ainda que não saibamos especificamente dentro da sua totalidade as participações como serão essas participações nós vemos também através das escrituras que haverá a participação dos anjos nesse julgamento e haverá a participação dos santos nesse julgamento como se eles participassem também desse julgamento de alguma forma vamos ver primeiro sobre a questão da participação dos anjos Mateus capítulo 24 verso 31 existem outros textos que falam sobre essa questão da participação dos anjos Mateus 24 verso 31 mas eu separei dois aqui para a gente já ter uma noção sobre essa participação Mateus 24 verso 31 vamos ler juntos mais uma vez e ele e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma e outra extremidade dos céus observa a participação aí no capítulo 25 do verso 31 também então vira só uma página aí talvez dependendo da sua tradução pode ser que seja na mesma na mesma abertura mas Mateus 25 verso 31 também vamos ler juntos quando vier o filho do homem na sua majestade e todos os anjos com ele então se assentará no trono da sua glória os anjos estarão ali participando deste julgamento e os santos também os crentes em Cristo Jesus também vamos lá em 1 Coríntios capítulo 6 versos 2 e 3 1 Coríntios 6 versos 2 e 3 vamos ler também juntos ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo ora se o mundo deverá ser julgado por vós sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos quanto mais as coisas desta vida aqui eu gostaria de chamar sua atenção para duas coisas uma relacionada ao nosso tema outra para uma outra situação que eu não vou perder oportunidade aqui primeira coisa Paulo está falando aqui sobre um julgamento de coisas pequenas relacionadas às coisas da igreja então cuidado quando você usa Mateus capítulo 7 lá quando diz assim não julgueis para não ser julgados e pega esse texto de maneira completamente equivocada para poder você achar que o seu irmão não pode ou sua irmã não pode julgar as suas atitudes porque aquilo não tem nada a ver com isso o próprio Paulo está falando aqui sobre a questão de um julgamento que nós devemos fazer e ele está falando assim vocês não sabem que vão julgar até os anjos como que vocês não podem julgar as coisas dessa terra então cuidado o que a gente não tem como julgar são coisas da consciência consciência a gente não sabe o que passa na consciência do outro a gente pode até ter uma noção mas categoricamente falar assim é isso que ele estava pensando a intenção dele era essa a gente não tem condição agora atitude sim nós não só podemos como devemos julgar mas julgar com amor julgar para poder sair contando para todo mundo também e levantando difamação também então cuidado também com isso agora de acordo com o tema só fazendo esse parênteses aqui porque às vezes a gente usa textos isolados para poder causar dizer aquilo que o texto não quer dizer não diz agora observa que há uma participação dos santos no julgamento ele fala que nós vamos julgar o mundo como isso vai acontecer os detalhes disso a bíblia não é clara nós não temos detalhes de como que nós vamos fazer isso como nós vamos participar desse julgamento julgando o mundo julgando os anjos como diz aqui o verso de número 3 não sabeis que devemos julgar os próprios anjos possivelmente ele está falando dos anjos caídos tá ele está falando aqui dos anjos caídos não os anjos que estão nos céus que não não tem como ser julgados porque não há pecado senão eles não estavam lá entretanto observe que nós participaremos os santos os salvos os crentes em Cristo Jesus participaremos também deste julgamento que privilégio louvado seja o nome do Senhor agora quem será julgado aqui é que entra muitas vezes a dúvida de algumas pessoas porque a resposta é todos todos serão julgados e aí alguns né acho que o pastor mesmo já recebeu essa pergunta aí mas é Legenda Adriana Zanotto 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 Só estou dizendo assim que a pessoa numa leitura simples consegue enxergar pela lógica que não faz sentido. Obviamente é o Espírito Santo quem nos dirige pela palavra. Nós não entendemos a palavra sem o Espírito, sem a iluminação do Santo Espírito. É por isso que muitas pessoas às vezes eu temo que talvez leiam a palavra sem impedir a iluminação do Espírito Santo do Senhor. Então todos serão julgados, todos. E o que será julgado? Tudo o que nós praticamos será revelado. Tudo. Pensamentos, palavras e ações. O texto que nós lemos lá em Apocalipse capítulo 20, por duas vezes vai falar sobre a questão de que serão julgados segundo as suas obras. O texto que nós lemos aqui, segundo a Coríntios vai dizer para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Semana passada nós lemos sobre, se não me engano, João capítulo 5 também, alguns versículos depois, se não me engano, verso 28 ou 29, que também o Senhor Jesus falando, aqueles que tiveram feito o bem para a recompensa, para o galardão, aqueles que tiveram feito o mal para o castigo. Em todo momento nós percebemos isso. Galardão e castigo, queridos, é uma coisa que a gente não consegue compreender completamente. Nós não sabemos dizer como será isso. Eu prefiro usar uma expressão que eu ouvi o Augusto Nicodemus usando, que foi assim, no céu, com certeza, todos receberão uma taça. E Deus encherá todas essas taças até transbordar. Mas as taças vão ser de tamanhos diferentes. E o que tem a taça menor não vai invejar o que tem a taça maior, porque ele vai se alegrar com a taça cheia na sua mão. Porque no céu não tem como ter inveja, não tem pecado. Então nós não temos uma noção exata de como será esse galardão. Quando a gente vai lá em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 9, se eu não me engano, quando ele fala que só há um fundamento, o Senhor Jesus é o fundamento, e logo depois ele vai falar sobre a questão das obras, e ele vai falar sobre aqueles que vão receber, e alguns, talvez, ouro, pedras preciosas e tal, mas alguns vão colocar feno, palha, ainda que com cheiro de fumaça vai entrar, mas vai ser pelo fogo, purificado pelo fogo. Então a gente entende que pode haver realmente galardões diferentes, assim como dá a entender, a Bíblia em alguns momentos, que há castigos diferentes. Entretanto, tanto galardão, e isso aí a gente pode, categoricamente, dizer, afirmar, é que tanto galardão quanto castigo são eternos. Como eles serão graus, tamanhos, o que quer que seja, nós não sabemos. Mas uma coisa é certa, o sofrimento é eterno, o galardão, a recompensa é eterna também. É o que a Bíblia nos diz. Então, queridos, o que será julgado? Todas as coisas. Vamos lá em 2ª, perdão, Romanos capítulo 2. Romanos 2, verso 16, eu vou ler aqui, que diz assim, No dia em que Deus, por meio de Cristo, por meio de Cristo, Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Observa aqui, fala aqui que vai julgar os segredos dos homens. Até mesmo aquilo que passa na sua mente, que nunca foi revelado para ninguém. Aquilo será julgado também. Os nossos atos, sejam eles de ação ou de omissão, porque se você não fez alguma coisa, de uma certa forma também você agiu, agiu se omitindo. Até mesmo as palavras que nós falamos, ou até mesmo as palavras que ainda já nos chegaram à mente, mas não passaram pela boca, mas estavam na nossa mente. Tudo isso será julgado por Jesus Cristo. Palavras, pensamentos e ações. Tudo será revelado. E tudo será julgado. Por que nós não sabemos o dia? Já falamos que haverá um dia. Mas talvez a gente, né, alguns nós já falamos sobre isso. Você falou no canal da IPG2, quando nós trabalhamos sobre a confissão de fé, e trabalhando o capítulo 33 da nossa confissão de fé, nós falamos sobre isso, sobre essa questão de algumas heresias quanto ao dia, as contas que alguns fazem e se deram mal, aí tiveram que inventar uma outra história. Ah, não, é porque ele só saiu do santo para o santo dos santos, e alguma coisa assim, né, para poder, dentro do seu orgulho, não demonstrar que tinham errado as contas. Mas por que nós não sabemos o dia? Há um motivo para isso, queridos. E eu convido você a ir lá em Mateus, capítulo 24, verso 42 ao verso 44. Mateus 24, verso 42 ao 44. Leiam comigo, por favor, os que acharam. Ah, queridos, a primeira coisa, o primeiro propósito, a primeira resposta, por que nós não sabemos o dia? Para que nós nos despojemos de toda a nossa confiança carnal. É por isso que o texto fala aqui, se o pai de família soubesse que hora que vem o ladrão, o que ele ia fazer? Ele ia descansar tranquilo? Não, ele ia ficar lá vigiando a porta. Uma hora da manhã, o sujeito vem. Ele ia ficar ali, guardando. Agora, a nossa confiança, ela está na graça do Senhor, e não nos nossos recursos. A nossa confiança precisa estar na certeza das promessas do Senhor. A nossa confiança precisa estar na certeza de que nós somos salvos e lavados no sangue do cordeiro. e não naquilo que nós podemos fazer, e não na força do nosso braço, e não nas nossas virtudes. Nós não sabemos o dia, porque nós precisamos nos despojar de toda a confiança em nós mesmos. É confiados na graça do Senhor. Se o Senhor não edificará a casa, tem vários trabalhos que edificam. Às vezes a gente usa esse texto para falar sobre família, mas ele pode ser aplicado em muitas outras, inclusive nessa situação. Nós dependemos da graça do Senhor. A segunda razão, por que nós não sabemos o dia? Porque nós precisamos ficar vigilantes. Ainda que não compete a nós, a nossa força, os nossos olhos, a vigilância, que ela não tem a ver com a questão de ficar esperando sem dormir, a que hora que o Senhor Jesus vem. Não é isso. Às vezes a gente tem essa visão, se você tem essa visão, não é isso. Mas observe que ele fala assim, por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Isso aqui também tem a ver um pouco com a primeira, porque nós começamos a fazer contas, sabe? Ah, não, mas segundo a palavra, segundo o que eu li lá, todo mundo vai ter que ser anunciado o Evangelho. Antes disso, e a gente sabe que tem tantos povos ainda que não receberam ainda o Evangelho, então por conta disso, Jesus ainda vai demorar um pouquinho mais para voltar. Ah, não, porque olha só, as coisas climáticas, a gente vê que as geleiras, os invernos ficando cada vez mais quentes, e tudo mais. É porque você não está prestando atenção na palavra toda, na Bíblia toda. Se você for lá em Gênesis capítulo 8, verso 22, vai dizer o Senhor fazendo uma promessa ali a Noé e a sua descendência, que enquanto a terra existisse, haveria ceifa, colheita, teria semeadura e colheita, teria inverno e verão, calor e frio, enquanto a zoece mundo. Ah, mas esse é o inverno mais quente da história. Em algum lugar teve o verão mais frio, só que a gente não ficou sabendo. Então, queridos, não é a nossa conta, é a conta de Deus. Então a gente precisa estar preparado, preparado para qualquer situação. Como o pastor falou aqui, em outra ocasião, não sei se foi quarta-feira passada ou na retrasada, você está preparado para se encontrar com o Senhor? Seja se Ele voltar agora, ou seja se nós subirmos, nós morrermos. Você está preparado para isso? É essa a vigilância. Nós precisamos estar preparados. Ah, Senhor, eu não estou pronto. Não está pronto por quê? O que te impede de estar pronto? Quando o pastor estava contando um exemplo aqui, de alguém lá da primeira de Vitória, André me lembrou de um caso que aconteceu lá em Barra de São Francisco, assim que a gente chegou lá. Acho que foi no primeiro ou no segundo ano. Uma irmã da Igreja Batista faleceu, e ela era filha de uma membro da nossa igreja lá. E o testemunho dessa mulher foi algo maravilhoso. Ela com um câncer, já em uma fase já terminal, e ela virou e falou assim, se o Senhor me curar, vocês vão ver a glória de Deus. Mas se o Senhor não me curar, eu vou ver a glória de Deus. É essa a preparação, é essa a vigilância que nós precisamos ter. Você está preparado para ver a glória de Deus? seja Ele vindo com os seus anjos para julgar a todos, seja pela morte e nos encontrando com o Senhor? Essa é a vigilância que o Senhor aqui está dizendo. Precisamos estar preparados. Nós não sabemos o dia. Pode ser a qualquer momento. Não cabe a mim, não cabe a minhas forças, mas é pela graça do Senhor. É a confiança na graça. Qual a necessidade do juízo, queridos? Alguns, eu estava lendo, se não me engano, foi o Wynne Gruden falando sobre isso, que alguns falam assim, mas se os mortos vão ressuscitar e tudo mais, então, para que ter esse julgamento? Primeira razão, por que tem que haver a necessidade do juízo? Porque tem os vivos. Não é só os mortos que serão julgados, os vivos também. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, você vê ali, Paulo falando que primeiro, os mortos ressuscitarão, depois nós, os vivos, subiremos juntos, juntos. Um primeiro que o outro. Então, a primeira coisa, para o julgamento de todos, vivos e mortos. Segunda razão, por que da necessidade do juízo? Para a sentença do castigo e da recompensa. Mas, como assim? Aqueles que já morreram, que são crentes, não estão já na eternidade. Aqueles que morreram sem Cristo, já não estão no inferno? Sim. A alma deles está. Gozando da eternidade, ou gozando das delícias do céu, ou sofrendo no inferno. É verdade. A alma. Nesse grande dia, alma e corpo se juntarão. Os crentes terão seu corpo modificado, glorificado, e adentrarão os céus. Para agora, gozar das delícias do céu. Corpo e alma. E aqueles que, para o castigo eterno, da mesma maneira. Se estão sofrendo na alma, sofrerão também no corpo, eternamente. É por isso que também há necessidade de juízo final. Terceira razão, por que do juízo final? para publicamente manifestar a justiça e a honra de Cristo. A última vez que o Senhor esteve aqui, e que Ele foi julgado, Ele publicamente foi exposto numa cruz, como um malfeitor. Dos piores. Porque a morte de cruz era para os piores malfeitores. e Ele foi humilhado naquela cruz. Agora, na sua segunda vinda, virá com poder e glória. E a sua glória será manifestada. A sua honra será manifestada. E a sua justiça será manifestada. É por isso que é, existe a necessidade deste grande juízo. Assim como Ele foi julgado como malfeitor. Sem honra, na primeira vez. Agora, Ele julgará. E todos verão a sua honra. Como nós vimos lá no capítulo 5 de João, versículo 22 e 23. Então, queridos, essa é a necessidade do juízo. Qual o propósito do juízo final? Que tem a ver com isso que nós acabamos de dizer. O propósito do juízo final é manifestar a glória de Deus, tanto na sua misericórdia, quanto na sua justiça. Vamos lá em Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9, versos 22 e 23. Eu lerei, os irmãos acompanhem. Diz assim. O que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Seja para a justiça e a manifestação da sua ira, seja para a manifestação da sua misericórdia, Deus será glorificado. Esse é o propósito do juízo final. A glória de Deus. Na manifestação da sua justiça ou da sua ira e na manifestação da sua misericórdia. É por isso que o pastor falou, eu estou citando sempre o que falou semana passada para você fazer o link dos assuntos. quando uma vez eu perguntei para os adolescentes Deus está em todo lugar? E os adolescentes falaram, sim, Deus está no inferno? Não. Mas Deus não está em todo lugar? Sim. Então ele está no inferno? Não. Mas que incoerência é essa? Deus está em todo lugar? Sim. Ele está no inferno? Aí pararam de falar. Assim, está. A presença de Deus no inferno é a sua ira, é a sua justiça. ali sendo manifestada. Assim como no céu é a glória, é a majestade, é o poder, a soberania, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça, no inferno é a sua ira, a sua justiça sendo manifestada ali. Deus é glorificado tanto na sua justiça quanto na sua bondade e misericórdia. O que a doutrina do juízo nos ensina? E aqui a gente vai fechando. Queridos, a doutrina do juízo final, ela nos ensina primeiro que nós temos um consolo da parte do Senhor. Nós, crentes em Jesus Cristo, temos consolo, porque certamente as injustiças que nós sofremos aqui terão fim. O juízo final nos lembra que as injustiças que aqui sofremos elas têm um fim. Primeira coisa, nós recebemos o consolo de Deus, nós aprendemos que recebemos o consolo de Deus. Segunda coisa, ela nos ensina quanto à soberania de Deus. lembra que nós lemos lá em Romanos 2,16 que até mesmo as coisas em segredo serão reveladas? Significa dizer que nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Deus é soberano e ela nos ensina sobre a soberania de Deus. A doutrina do juízo final nos ensina que Deus é soberano. Terceira coisa, ela nos ensina queridos a buscar mais santificação. Mais santificação. E como que a gente faz isso? Praticando o perdão, deixando todo o sentimento de vingança nas mãos daquele que é verdadeiramente justo. Aprendemos agora recentemente, ouvimos no capítulo 10 de Hebreus, a mim pertence à vingança eu retribuirei. Sabe por quê? Porque eu e você fomos aplicar a nossa justiça em algum momento nós vamos falhar. Vamos exagerar ou vamos omitir. A justiça de Deus é na medida certa. Não é mais e nem menos. É na medida certa. É por isso que o que cabe a nós é buscar a santificação. no dia do juízo nós receberemos o nosso galardão. E como já falamos aqui, o nosso galardão será de acordo com aquilo que nós praticarmos. Isso aqui não é para você chegar no céu orgulhoso de que você recebeu uma taça maior do que a do outro porque no céu não vai entrar orgulhoso. Mas é para te incentivar a praticar a santificação, a buscar a santificação do Senhor para que lá você glorifique o Senhor diante do galardão que você receberá. Com o galardão que você receberá. Ela também, queridos, essa doutrina do juízo final nos ensina que a pregação do Evangelho é algo urgente. A pregação do Evangelho é algo urgente. Cristo deve ser anunciado urgentemente. E por quê? Porque nós não sabemos o dia. Hoje talvez você tenha tido a última oportunidade de pregar para aquela pessoa que você deixou escapar. Você não sabe se amanhã você vai ter oportunidade de novo. Nosso irmão Douglas um tempo atrás fez uma primeiro uma deporcional aqui com a gente na reunião de oração se eu não me engano virou um texto na pastoral se eu não me engano. falando justamente sobre isso. Quantas pessoas nós encontramos no dia a dia e às vezes perdemos a oportunidade. Pregar o Senhor Jesus anunciar o Evangelho é algo urgente porque nós não sabemos quando virá o Senhor. Então hoje nós temos a oportunidade de fazer isso. E eu gostaria de encerrar com uma frase que o Eni Gruden fala que complementa aquilo que nós já vimos aqui na nossa na nossa aplicação. O juízo final nos dá a certeza de que independentemente do que acontecer Deus está no controle e por fim produzirá um final justo para todas as situações. É isso que alegra o nosso coração. A certeza de que haverá esse juízo que todas as nossas injustiças que sofremos aqui elas serão um fim. Que nós temos o consolo da paz do Senhor. Aquele que é soberano aquele que é puro de olhos aquele que vê todas as coisas que nada escapa dos seus olhos aquele que nos ensina a buscar santificação aquele que nos dá a palavra e a palavra queridos vai estar presente lembra dos livros que foram citados lá em Apocalipse capítulo 20 nós não voltamos no texto lá mas lá fala sobre os livros e depois fala sobre o livro da vida um daqueles livros é a palavra porque nós somos julgados pela palavra ah mas eu não sabia como que você não sabia estava aqui ó foi pregado sobre isso não tem desculpa não tem então queridos que o Senhor nos abençoe que o Senhor alegre o nosso coração tendo a certeza de que este grande dia virá e nós devemos ansiar por ele porque ele será o o final de todos os nossos sofrimentos e dores em nome de Jesus reverendo vamos nos colocar em pé e se for hoje e se for hoje e se for amanhã ele hoje é o teu advogado vai fazer a diferença toda a diferença vai mudar o curso de como será a tua eternidade se ele hoje for o teu advogado o teu Senhor e o teu Salvador porque naquele dia ele virá como juiz Senhor Deus te louvamos pela oportunidade de sermos enriquecidos esclarecidos instruídos nessa noite pela instrumentalidade do teu servo que abriu a escritura que manuseou nos chamou para conhecer e navegar nesses mares de conhecimento louvado seja o teu santo nome Senhor te louvamos porque o Senhor tem um dia o dia o dia do juízo que está reservado que está na economia do Senhor nosso Deus que existe esse dia o Senhor Deus nos chama nos insta a que vivamos uma vida de santidade a que fiquemos na vigilância para que não sejamos surpreendidos de um modo em que sejamos achados como levianos como aqueles que desprezam a oferta da graça que o Senhor Deus nos ajude portanto que o Senhor Deus tome conta do nosso coração que o teu Espírito continue operando em nós nos santificando nos levando a conformação da imagem de Cristo Jesus porque naquele dia todos nós teremos que comparecer perante o trono branco diante da tua face da face de Cristo grandes e pequenos ricos e pobres mulheres e homens crianças e adultos todos teremos que comparecer teremos que prestar contas dos nossos atos aqueles que estiverem e que viveram em Cristo receberão nas mãos do Salvador do Senhor Jesus o prêmio da soberana vocação ele dirá vim de benditos de meu Pai e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo e aqueles que desprezaram e aqueles que viraram as costas ouvirão também os mesmos lábios do Senhor apartai-vos de mim malditos porque eu não vos conheço meu Deus que essa que essa voz que essa palavra tanto sirva de consolo para aqueles que estão em Cristo que iam de ouvir essa mensagem bendita mas também de alerta para aqueles que tem que tem protelado que tem adiado que tem desprezado a oferta da salvação em Cristo Jesus que essas pessoas não adiem mais que se curvem que nessa noite seja a noite de salvação de reconciliação em o nome de Jesus e que a graça do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o Pai a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo sejam com todos nós igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra agora e sempre amém 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 Amém